Na hora de decorar, de ambientar, as pedras e os porcelanatos se misturam. E tem muitos momentos que a gente não sabe dizer quem é quem. A tecnologia dos porcelanatos trazem uma perfeição no olhar e no toque. Aqui, por exemplo, hoje nós vamos falar da linha Petra, que são esculturas em mármore. Você vai ver que realmente é uma verdadeira escultura. E a sugestão da Florença Color Mix é trazer um mix dessas pedras, desses mármores, compondo com um porcelanato maravilhoso, que a gente chama de grande formato. Porque olha aqui, gente, ele tem dois metros. O toque dele é perfeito, o visual maravilhoso. E quando a gente põe um do lado do outro, a gente entende por que eles se misturam. E trazem um visual perfeito. Na hora de você revestir, de você colocar um piso, por exemplo, a escultura em mármore não cabe. Até porque é uma obra de arte, é uma escultura para estar numa parede, para você montar um painel. Agora, você imagina você compor uma escultura dessas com um chão maravilhoso, num grande formato. Este porcelanato, ele traz uma leitura do mármore calacata. Maravilhoso, numa espessura de 7 milímetros. Gente, olha isso. Parece impossível, né? Uma peça de 2 metros, essa espessura, super fino, um modelo slim, fácil de aplicar. E vai aí, uma dica importante para quem mora em apartamento. Esta medida possibilita que este piso suba no elevador. Parece uma bobagem, mas não é. Na hora que você compra o seu piso, para você que mora em apartamento, se ele é um grande formato, a medida, às vezes, faz diferença. Agora, vamos imaginar esse piso maravilhoso com estas obras de arte. Aqui na linha Petra, a gente tem várias pedras esculpidas de formas diferentes. A gente traz umas que trazem um mix de brilho com algo fosco, outras num sistema monolítico que trazem ondas. E elas trazem o brilho, elas trazem a verdadeira pedra que remete à natureza dentro de casa, que a gente tanto fala, que traz essa energia boa, essa coisa gostosa. E, ao mesmo tempo, com muito glamour, com muita sofisticação. Tudo isso é a linha Petra Esculturas em Mármore, uma exclusividade da Color Mix, que você só acha na Florença Color Mix em Ribeirão Preto. E a nossa sugestão do grande formato para compor, ficou maravilhosa, né? Vem ver de perto, então, estes revestimentos e toda a linha maravilhosa que a Florença Color Mix traz para você se inspirar, porque aqui na Florença Color Mix, você vai ver por que o slogan é revestimentos que inspiram. A Florença Color Mix A Florença Color Mix A Florença Color Mix A Florença Color Mix A Juízo A Florença Tropa Mix Obrigado.